Eu venho, meu coração tem tudo pra aguardar você E o meu trabalho que eu sei que não te vê E nesse mundo ninguém vê o bem E mesmo assim, eu fui em frente, fui juventud, fui viver Amar pra mim, o que eu preciso acender E o meu amor, quando se acaba, chega ao fim E o meu coração, que foi o amor que você deixou me humilhar E você foi de uma tempestade só de brincar Deixando em mim a imaginação, meu coração E o meu coração, que foi o amor que você deixou me humilhar E você foi de uma tempestade só de brincar E na certeza, na certeza, neste amor Quando se acordar, porque eu nada estou Pra me viver Entre o desconto da saudade que ficou E na certeza, na certeza, neste amor Quando se acordar, porque eu nada estou Lá em casa tem um passarinho Preso na gaiola Quando ele canta, eu pego na viola Sou eu e ele, sem poder voar Se abra a porta, caralho Você vai dançar Quando nos batemos, a gente chora Eu choro pela voz, que foi pelo ar Não distante o passarinho, nunca comenta besteira A baranteira, em vinho e a tiradeira Ao sapo e a aracogar Pra me pegar Hoje eu vejo E vem mais preso Pelo da gaiola Porque vai ter destino E na tua gola E é menos um destino Você pode cantar Nós somos dois igual nesta vida Homem passarinho Se linda falta de amor Você é preso porque canta, eu preso por cantar Nós somos dois igual nesta vida Homem passarinho Se linda falta de amor Você é preso porque canta, eu preso por cantar Você é preso porque canta, eu preso por cantar